Continuando aqui nossas receitas de Natal, hoje eu trago pra vocês uma receita incrível, linda demais, deliciosa, que é um pavê tropical na taça. Tanto pra você fazer no seu Natal, como pra você fazer no seu Ano Novo, e eu acredito que uma sobremesa só já é suficiente pra sua mesa de Natal, viu meus amores? Vamos começar aqui com a nossa taça, eu comprei uma taça bem barata, que é de acrílico, tá? Olha só, essa daqui tem 4 litros, mas se você não tem taça, não quer fazer na taça, faz na travessa, tá? Ai Cris, não sei quantos litros que eu tenho aqui na minha travessa, mede lá, coloca a água da torneira num litro e vai medindo, 1, 2, 3, 4 litros, tá bom meus amores? Vamos começar então falando aqui, né filho, dos ingredientes. Vamos usar um creme maravilhoso, que é esse aqui, olha, super cremoso e muito econômico, que eu gravei pra vocês usarem qualquer tipo de sobremesa, bolo de pote, pavês, que vai tá nesse card aqui, tá? Esse creme é muito facinho de fazer e muito econômico, nesse card aqui, ele vai ninho, tá? Creme de leite, leite condensado, é maravilhoso. Então temos o nosso creme, ideal pra trabalhar com esse creme, ele frio, mas não gelado, porque senão fica duro, tá? Deixa esfriando fora da geladeira. Vamos lá filho, vamos usar aqui, olha, pra molhar os nossos biscoitos, uma xícara de leite sem nada, tá? Porque nós temos aqui biscoito de champanhe, esse maravilhoso que já vem com açúcar por cima. Eu vou colocar aqui de recheio no meu pavê tropical, frutas. Então vocês coloquem as frutas que quiserem. Aqui vou colocar uva verde, partida ao meio, tá? Comprem as sem semente. Tô usando aqui pêssego em calda picadinho. Vou usar também morango picadinho, pra quem gosta. Figo picadinho. Comprei kiwi, bem maduro, piquei aqui pedacinhos pequenininhos, tá? Temos aqui um abacaxi que eu descasquei. O abacaxi, você pode comprar uma lata de abacaxi em calda, é mais prático. Mas como eu sou das antigas, eu gosto do abacaxi assim, então eu comprei um abacaxi, piquei ele em cubos, descasquei, piquei em cubos, coloquei numa panela, coloquei uma xícara de água, uma xícara de açúcar. Quando começou a ferver, contei 15 minutos, escorri aquela aguinha daquela calda e deixei esfriando. Temos aqui o nosso doce de abacaxi. Não coloque abacaxi sem cozinhar, porque senão ele amarga a sua sobremesa, tá? Abacaxi fruta, só se for na calda mesmo. Meus amores, então vamos começar a montar aqui? E, olhem só, essa taça é tão fácil de fazer, tão simples e fica tão incrível. Eu vou começar aqui, filho, olha, posso começar? Bom. Com uma camada de creme. Espalho bem com uma colher de sopa. Venho aqui com o meu biscoito de champanhe, já coloco aqui, ó, uns 3, 4 de uma vez. Molho bem, tá? Gosto de molhar pra ficar bem macio na sobremesa. Então vamos lá. Escorre bem e vai colocando. Melhor molhar um biscoito por vez, tá? Ele absorve rápido demais a calda. Meus amores, vamos começar colocando aqui as frutas sempre por cima do biscoito, tá? Quem quiser pode sim usar biscoito tipo maisena. Ó, coloco aqui as uvas, um pouco de pêssego. Morango. Figo. E kiwi. Agora o nosso abacaxi. Coloco os pedacinhos, sempre a amostra aqui na beiradinha da travessa. E vamos repetindo o processo. Agora vamos colocar o creme, depois vamos molhar os biscoitos. Colocamos os biscoitos, as frutas. Capricha bastante nas laterais da sua taça ou travessa pra as frutas ficarem aparecendo. Vamos lá. O importante é você finalizar com o creme, tá? Pra decoração ficar bem linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ficando lindo, meus amores? Então não esqueçam, quem não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu joinha se você estiver gostando, tá? Finalizei aqui, olha, com uma camadinha fina de creme e agora nós vamos decorar. Fiquem todos tranquilos que a quantidade de tudo eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Na dúvida de quanto foi de morango, disso, daquilo, tá a descrição. Ai, Cris, não quero colocar cereja, não quero colocar mora, porque nós vamos sim colocar a mora aqui por cima. É, não coloque, tá? Eu tô colocando de um tudo pra vocês ficarem aí cheio de ideias na cabeça pra colocar na travessa ou na taça de vocês. Vamos lá, filho? Vamos lá. Então, eu piquei aqui, olha, fatiei kiwi, eu vou fazer aqui um círculo todo, filho, de kiwi, o que é que você acha? Acho que vai ficar lindo. Vai ficar lindo? Então vamos lá. Kiwi em toda a volta aqui da nossa taça. E agora nós vamos colocar pêssego. Meus amores, olhem só como eu cortei o pêssego, tá? Eu vou colocar aqui bem lindo, olha. Pra ficar bem colorido. O meu pêssego eu coloquei assim, tá? Se vocês quiserem mudar aí, façam do jeitinho de vocês. Eu tenho aqui, olha, umas lâminas de morangos que eu vou, olha como que eu piquei, tá? Vou colocar aqui, tampando aqui, olha, o pezinho do pêssego. Agora vamos colocar aqui o figo, que eu só parti no meio, ó. Nossa, tá ficando incrível isso aqui, hein, filho? Tá ficando lindo, hein? Quem fizer vai arrasar demais da conta, né? Não, o creme é fácil, né? As frutas só picar, ó. E agora vamos lá. Agora nós temos aqui, olha, amoras. Uvas, framboesas, isso mesmo, que eu quero colocar de tudo. E as cerejas. Eu acho, filho, que as amoras a gente pode colocar aqui na beirada. O que você acha, ó? Vamos colocar as amoras aqui intercaladinhas. Framboesas. Nós estamos chique demais, hein, filho? Nossa, tá ficando muito bonito. Olha, eu vou colocar aqui, olha, entre um moranguinho e outro. Vai ficar uma flor. Vai ficar uma flor. Framboesa mais bonita. Do todos os tempos. Que a pessoa pode fazer. Mas vale a pena, né? Porque é Natal. Vale a pena agradar a família. Comida ou assim as framboesas? Gostou, filho? Comida. Ah, porque não é fácil. A gente não tem um plano de decoração aqui, né, filho? É vivo, na hora. Ó, filho, o que você acha de eu colocar umas framboesinhas aqui no cantinho, ó? Ah, vou pôr, né? Ah, se eu não exagerar, filho, não sou eu. Mas se você falar que ficou feio, a mãe tira. Não, pior que ficou lindo. Ficou lindo? Ficou topo. É, então vamos lá. A uva vai passar, meus amores. Não vou decorar com uva, porque a equipe toda tá achando que tá perfeito. E só tá faltando o quê? A cereja do bolo. Eu tenho aqui cereja com cabinhos, mas vocês podem colocar a cereja de calda, tá? Ou nem colocar, né, filho? Sim, fica à vontade. Porque olha só, filho, o que você achou? Eu vou colocar esse cabinho, quanto mais cabinho pra mim, mais lindo eu acho que fica, ó. Peraí que eu vou pegar mais uma. Peraí, filho. Essa cereja aqui já é pro nosso Natal, não vamos economizar, não. Meu filho falou pra colocar só três cerejas, que tá bom. Meus amores, não é a taça mais linda que você já viu, né, filho? Sim. Ficou incrível demais. Lembrando que essas frutinhas mais caras, é só um pouquinho de cada se você quiser comprar, tá? Mas fiquem à vontade. Agora vamos fazer umas fotos. Vou deixar um pouquinho na geladeira e já vou servir. Mas se você vai servir aí no Natal, monta a taça tipo na hora do almoço e serve à noite, tá? Vai ficar bem geladinha, bem deliciosa. Eu não posso deixar de lembrar vocês que nós temos uma infinidade de receitas de Natal e Ano Novo. Temos uma playlist aqui que tem chester, tem pernil, variedades de farofas, de sobremesas, arroz de festa, arroz de forno. Então corram lá, tá? E deem uma olhada nessa playlist que tá recheada de receitas de Natal. Meus amores, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado dessa receita. Foi preparada com muito amor e carinho pra vocês, tá? Tenham paciência aí pra preparar todas as comidinhas da ceia de vocês. Eu quero já desejando um feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde, muita paz pra todos nós. E agora vamos servir. Ah, quanto tempo de geladeira? Depois que você preparou a sua taça, deixa na geladeira umas 4 horas, tá? Pra ficar bem geladinho. Quanto mais tempo você deixar, mais gelada fica. E essa sobremesa tem que comer gelada, né filho? Com certeza. Esse creme, vamos lá. Ai que dó de cortar, ai que dó. Eu vou tirar aqui umas frutinhas pra não cair. Eu vou pegar aqui, filho, ó. Venha, filho. O pessoal tá esperando demais por esse momento, ó, ó. Olha isso daqui, meus amores, ó. Hum. Isso é espetacular. Quer que eu pegue mais uma colherada aqui de baixo, filho? Pode pegar. Olha aqui. O creme, o biscoito e as frutas. Ó. Só pra mostrar bem de pertinho para o pessoal o que eles vão comer aí no Natal deles. E agora vamos provar, né? Vamos. Meus amores, amo muito vocês, viu? Muito obrigada por tantas mensagens. Muito obrigada pelo carinho de sempre com nós. Tá bom? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram, arroba receitas da Cris. Espero todo mundo por lá. E façam. E façam. Por favor, façam. E me mandem fotos. Por favor, tá? Ó. Eu quero provar primeiro essa colherada aqui com abacaxi. Calma aí, filho. O biscoito já tá bem molinho. Eu vou pegar com uma framboesa agora. Com uma framboesa. Sem dúvida, essa vai ser a nossa sobremesa de Natal, tá, filho? Com certeza. Eu vou pegar com kiwi, com amora, com morango. Nossa, colherada minha. Colorida. Colorida demais. Peraí, filho. Eu quero um biscoito. Essa é a última, tá, meus amores? Façam que vocês não vão se arrepender.